E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar você como remover o teclado original do iPhone aí do seu iOS, tá? Então vem comigo! Quem utiliza o celular para digitar bastante, assim como eu no dia a dia, gosta e até pode utilizar outros tipos de teclado, se não aquele, o Português Brasil, que já vem no iPhone. Eu mesmo utilizo o D-Board da Google, achou ele mais prático, mais rápido, a gravação das palavras, a busca pelos GIFs, eu acho muito bom. A busca pelos emojis também é muito interessante. E aí acontece que os dois teclados, o original e o D-Board, ficavam dando conflito entre si. Às vezes aparecia um, às vezes aparecia outro. Isso é muito chato, né? Para a usabilidade aí do usuário. E aí eu tive essa curiosidade de saber se dá para a gente remover, desinstalar o teclado Português Brasil do iPhone. Só que antes da gente descobrir isso, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Já deixa o seu like também, que é muito importante para o nosso canal continuar crescendo. E me segue lá no Instagram, no arroba leopapotec. Por lá, eu estou trazendo várias dicas interessantes de tecnologia diariamente, semanalmente. Então me segue lá no Insta também, para curtir mais conteúdo de tecnologia. Para remover aí o teclado original do iPhone, é muito simples. Você vai nos ajustes, procura por teclado, em seguida você vai ver o nome Português Brasil. Daí você arrasta para o lado, como eu estou fazendo aí, e clica em excluir. Pronto. Obviamente você não desinstalou o teclado do iPhone, tá? Você só desativou ele, ele não vai mais aparecer para você utilizar. Para você desfazer isso, para você adicionar novamente aí o teclado do iPhone, é só você descer um pouquinho mais para baixo, procurar adicionar teclado e clicar em Português Brasil, que o teclado vai estar lá disponível. Viu como é simples? Mas se ficou alguma dúvida ainda, você pode deixar aí embaixo nos comentários, que eu estou respondendo toda semana. E claro, interagir comigo também através do meu Instagram, no arroba leopapotec. Por lá, eu estou trazendo também conteúdos diários e semanais de tecnologia também no Instagram. Então, me segue por lá. Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!